Me diz aí, você já se perguntou por que até hoje o Goku nunca pediu para as esferas de dragão que recriasse o planeta Vegeta e ressuscitasse em todos os Saijins que o Frizo eliminou? Bom, nesse vídeo eu vou te contar por que isso ainda não aconteceu. Vem comigo, vamos lá! Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, os descontos da Black Friday para os cursos do Ei Nerd ainda estão rolando. Não perde a oportunidade de se transformar num mangaka de sucesso, de transformar pessoas reais em personagens de anime, de deixar seus desenhos em 3D só aplicando as cores corretas. Tudo isso por um preço único e ainda com sete dias para você testar. E se não gostar, você recebe todo o seu dinheiro de volta e ainda fica com os bônus. O link está na descrição. Aproveita! Olha, se tem uma história que a gente conhece muito bem é como quase todos os Saijins foram eliminados. A gente sabe que o Frizo chegou lá e mandou todos eles para o outro mundo, né? Mas saiba que se você assistiu Dragon Ball lá do início, nem sempre foi essa história que a gente conheceu, tá? A primeira história que a gente viu sobre a destruição do planeta Vegeta, que acredite ou não, não é o planeta original dos Saijins, os Saijins inicialmente moravam no planeta Salada. Eu sei que o nome é estranho, lógico, mas é isso mesmo. Mas basta lembrar que o nome do Goku também vem de cenoura, né? E o Vegeta vem de vegetais. Aí você pensa nisso e inclusive você já começa a entender o nome do planeta, certo? De qualquer forma, a primeira história que a gente viu do planeta Saijin era a seguinte, vamos lá. Essa história aconteceu há milhares de anos atrás no planeta Vegeta. Nesse planeta habitavam duas raças, os Saijins e os Sufurujins. A gravidade do planeta Vegeta era muito forte, tal como era aqui, os Sufurujins ocupavam mais da metade do planeta. Eles eram bons, embora tivessem metade do tamanho dos Saijins, eram mais inteligentes, e sua cultura progredia mais rápido que a dos Saijins. Já os Saijins eram menos cultos e difeições mais bárbaras. Era uma família de guerreiros com poderes incríveis e a principal característica dos Saijins era o rabo, todos lutadores por natureza. Um dia esses guerreiros mostraram seus poderes e começaram a atacar todos os Sufurujins. Os Sufurujins lutaram com umas armas muito avançadas que eles mesmos tinham inventado. Mas embora os Saijins tivessem menor número, eles eram bem mais fortes que essas armas e pouco a pouco foram ganhando o terreno dos Sufurujins. Sua maior vantagem era que a cada oito anos a lua cheia aparecia no planeta Vegeta. Quando a lua aparecia e eles viam a lua cheia, eles sofriam uma grande metamorfose. Foi aí que os Sufurujins perderam de vez a batalha. Foi assim que o número dos Saijins começaram a crescer e os Sufurujins foram desaparecendo. Mas não parou por aí. Com a tecnologia dos Sufurujins, os Saijins começaram a ter batalhas no espaço em outros planetas. Com o extermínio dos Sufurujins, os Saijins começaram a ficar atrasados com suas tecnologias. Por isso começaram a comprar tecnologia de fora. Conforme iam crescendo, os Saijins fizeram um plano de mandar bebês para planetas com potencial. Para que os bebês matassem toda a vida naquele planeta e eles pudessem vendê-los futuramente. Mas existia um deus no planeta Saijin. Ele usou seus poderes para atrair meteoros gigantescos para se chocar com o planeta Saijin e assim exterminar toda a raça de uma só vez. Bom, resumindo, tá? A primeira história de extinção dos Saijins que a gente conhece foi com uma grande chuva de meteoros, ok? Essa história durou por alguns anos, até uma saga que ficou bem marcada na história de Dragon Ball Z, a saga do Frieza. A saga que mostrou pra gente pela primeira vez o Super Saijin. Durante a saga do Frieza, o Vegeta mandou real e deu lá um expose do Frieza, né? Ele disse pro Goku que na verdade quem tinha eliminado os Saijins não era chuva de meteoros nenhuma. Na verdade foi o Frieza por medo que aparecesse o Super Saijin, um guerreiro que teria poderes para acabar com ele. Mas calma lá que a história ainda não acabou, tá? Recentemente a gente descobriu em Dragon Ball Super que o responsável pela eliminação do planeta Saijin na verdade foi o Bills. O Bills que deu a ordem pro Frieza de acabar com o planeta Vegeta. Com a ordem do Bills, junto com o medo que o Frieza tinha lá do lendário Super Saijin, o Frieza foi lá e eliminou todo o planeta Vegeta num único ataque. Mas agora fica a dúvida. Por que diabos o Goku ou o próprio Vegeta, que era o príncipe dos Saijins, não decidiu ressuscitar todo o povo dele e fazer com que o planeta e a raça dele voltasse a existir? Bom galera, existem vários e vários motivos pra que isso não tenha acontecido até hoje, eu acredite. Como vocês bem devem saber, os Saijins eram a praga do universo. Eles iam de planetas em planetas matando raça e vendendo planetas. Ou seja, o Frieza na verdade fez um bem enorme pro universo. Por mais que o Frieza também seja um cara cruel e que eliminou outras centenas de planetas, pô, eliminar o planeta Vegeta foi algo bom, concorda? Era um vírus ali. Imagina comigo, se o Frieza não tivesse eliminado os Saijins, quantos planetas e civilizações não teriam sido extintas? Então sim, o Frieza fez um favor. Quantos planetas não teriam sido vendidas? Então sim, de novo, o Frieza fez um favor. E não vá achando que os Saijins precisavam de exércitos pra acabar com planetas, não. Muitas vezes eles faziam um trabalho sozinhos, ou até em pequenos grupos, ou seja, imagina aí milhares de guerreiros eliminando milhares de civilizações todos os dias, por vários e vários anos. Cara, foram bilhões, trilhões de pessoas. Por mais que você tenha ficado triste com a morte da mãe e do pai do Goku, a gente tem que aceitar que o Bardock não era a melhor pessoa do mundo. Sem falar nos outros Saijins que eram literalmente pessoas mágicas, pessoas sem coração, que não tinham nem sentimento pelos próprios filhos. Ou seja, o principal motivo dos Saijins não voltarem à vida é um bem enorme que isso faz ao universo e os seres que nele habitam. Ah Peter, mas se eles quisessem, eles poderiam? Sim, né? Mas nem todos os Saijins voltariam à vida. A gente sabe que existe sim um inferno que algumas pessoas são mandadas pra ele, né? Mas não são todos os caras maus que vão pra lá. A maioria esmagadora simplesmente reencarna como outro ser. Ou seja, pelo menos uns 95% das almas dos Saijins que já morreram, com certeza já reencarnaram. E não poderiam mais ser trazidos de volta. E esses 95% estão sendo otimistas, beleza? Então eles com certeza conseguiriam trazer o planeta Vegeta de volta. Mas é bem provável que quase nenhum Saijins pudesse ser trazido de novo à vida. Sacaram? Agora eu quero saber o seguinte, qual Saijins você traria de volta? Você tem as esferas do dragão, qual que você traz de volta? Eu vou ler o teu comentário. Quero saber se vai bater com o mesmo que eu estou pensando aqui agora. Obrigado, se inscreve aqui, ativa o sininho também. Então é o seguinte, primeira coisa, vê se a sua inscrição está aqui, porque tem muita gente falando Peter, olha, o YouTube me desinscreveu do seu canal. Dá uma conferidinha, então se tiver você se inscreve de novo, aproveita e ativa o sininho para você ficar sempre pelo menos recebendo as notificações. Você não precisa vir assistir o vídeo, mas se te interessar você vem. Obrigado, tamo junto, até a próxima. Fui!